O que tem aqui? Ah, é que foi onde ele pulou. Cara, eles ficam dando voltinha mesmo. Tem outro ali, cara. Que putaria. Mas tem esse lugar aqui dentro do necromante. Vamos pensar. Um dos lugares que eu já fui. Eu não fui aqui. Ai! Vem aqui vocês! Atacou meu lugar tão feliz mesmo. Ai, ai, ai! Cara, que vacilo! Deu um chutão nas costas do bicho que tá levantando. Mais um aí. Mas eu tô com duas humanidades já. Hum... Eu lembro que tinha uma armadilha aqui. Num desses... Negócios aqui... Um desses... Dos negócios enterrados no chão aqui. Você pisava, você desabava pra puta que pariu, né? Bom, vamos... Vamos seguir pra cá. Pra quê? E aqui ele deu a volta, né? Então pra cá não tem mais nada, é isso? É. Pra cá explorado. Vamos voltar pra cá agora. Vamos enfrentar outros e tá lá. Eu sou babaca, destruí todos os vasos. Sabe que diabo? Eu vejo um vaso, eu quero destruir o vaso. É mais forte que eu isso. Vamos lá, vamos seguir pela cachoeira. Tá meio bonito, tá meio feliz. Cair com a cabeça flutuando e... Ah, filho da puta, estátuas que te... Porra! A merda, olha a merda! Olha a merda! Ei, caiu lá embaixo! Seguro, caralho! Ah, matei! Tá vendo uma por trás, não? Sai, cabeça! Filho de uma égua! Olha só, não tô... Não tô feliz aqui, tá bom? Tá com o meu lugar tão feliz, né? Ai! Cagada, cagada! Cagada! Toma! Essa espada é boa porque ela tem um range absurdo. Mas também ela é lenta que dói. Puta que pariu, velho! Tem um caminho pra cá, né? Puta que... O que que eu fiz? Eu fui dar um abraço na estátua! Ah, puta que pariu! Ah, tá! Lembrei! Esse caminho eu não posso ainda porque ele tá com... Ele tá cheio de espinho ainda. Não tá. O que? Ah! Não contava com... Meu pula-pula! Né? Haha! Eu acho que é aqui que eu viro a paradinha. Acho que tem outra bonfire bem aqui por perto. Puxa aí. Tem outra ali, é do outro lado, na direita? Ó, vira aí o negócio. Só que eu não vou pra lá ainda. Vou pra cá. Ou aquilo do outro lado? Eu já não sei mais nada. Só for pra All Night. É, achei aquilo ali fica do outro lado. Eu tenho que entrar por aqui mesmo. Só lembra que tem as estátuas que tem espinhos e te furam? Então é melhor sair pulando por todas elas. Isso, garoto. Vai! Beleza. Oh! Primeira vez, né? Vem aqui! Eu não vou lutar contra vocês num lugar desse assim. Vocês, por favor, venham... Ai! Por que que eu pedi? Vem aqui! Ups! Você não morreu, né? Morreu, morreu. Esses queridos kamikazes dos infernos. É engraçado, né? Que ele vem pra cima de você com tudo, se despedaça e numa porrada que você dá nele ele remonta inteiro. Olha ali o necromante ali. Você vai sair correndo quando chegar perto, né? Ah, é? Não saiu correndo. Você fudeu então. Ah, não tinha pra onde correr, né? Tchau. Puto. Estátua bizarra, né? O que que é isso aqui? Não parece que tem cara. Ah, não! É a cara do chefe daqui, da área aqui. Esqueci o nome dele. Eu acho que é bem aqui que é a... Que é o buraco que eu piso e vou pra puta que pariu. Eu não vou pisar, não. Eu quero descer normalmente. Eu tenho quase três que é aqui. Isso é igual a gente, né? Botei uma almazinha ali. Botei mais um necromante aqui. Eu vi pelo foguinho. Não, não, não. Tudo que reluz aqui é necromante, né Diego? Pronto, já foi mais um esqueleto. Tem mais outro aqui, não. Caralho. Tudo escuro nessa porra. Ah, que filho da puta! Mas que... Não, você não tem como pegar essa porra aqui sem... Não faz sentido. Tem que se ferrar, né? Ah, não, não. Pra cá não tem nada. Aqui eu tô com medo, tô com medo. Acabou? Tem mais nada? Dá pra empurrar bloquinho? Não dá. Pra cá, tem caminho pra cá e tem caminho pra cá. Qual que eu vou? Ah! Não escadaria com o esqueleto, não dá certo. Vem aqui! Você caiu? Mil e cem! Quem é que morreu que me deu mil e cem de experiência? Tinha um gigante ali embaixo? Ah, o burro! Morre, de graça. Pera aí, e aqui? O que que tem aqui? Mais esqueletos. Ah, caralho. E vai esse esqueleto! Nossa, que cagada! Olha uma Falcon. Tem que pegar aqui. Sofá pra Fortnite. Sai daí! Beleza! Limpei mais um cantinho. Tá foda isso aqui, hein? Eu vim daqui... Eu vim daqui de cima. Tem que me localizar. Meu senso de direção já é bom pra cacete, né? Vamos descendo. Ué... Daqui pra cá tem o quê? Abismo? Olha aí, tem um... Eu não vou arriscar. Arrisco. Mas eu não vou arriscar nem fudendo! Não, foi mal. Não vou. Eu cheguei muito longe pra morrer agora. Deixa eu apertar essa aqui. Ué, tô com medo? Tá com medo? Tô botando errado, esse bicho foi pra trás. O que que isso vai mexer? Eu nem sei o que que isso mexeu. Eu acho que desceu aquele bloco que tava ali do outro lado, né? Eu vi que tinha uma alma ali em cima também, mas não sei como pegar aquela porra. Ó, cadê? Tinha um bloco aqui, não tinha? Olha ele aqui. É isso aí. Tem um caminhozinho pra cá. Talvez seja pra aqui que eu pego o negócio. Hum? Uhum. Ah, aqui. Aqui é o chefe. Vamos lá. Tem uma parede invisível por aqui, né? Essa aqui? Filho da puta! O que que tem pra cá? Olha só uma bonfire escondida! Agora senta nela. Agora levanta dela. Festa esse negócio aqui. Ali também... Tem a escadariazinha lateral. Na hora de sair aqui eu vou me ferrar, né? Opa! Vida da puta! Tem a escadariazinha lateral aqui. Que tem outra... Outra parada pra empurrar. Eu acho que é bem a do chefe já. Esse aqui é o chefe aqui já, né? Bom... Eu não sei... Ai! Desce direito. Eu vou... Me despedindo de vocês. Antes de passar aqui por essa parede aqui. Então a gente se vê no nosso próximo episódio do nosso game de Ana de Dark Souls. Se vocês curtiram, dê um joinha favorito. Se não está no canal, se inscreva. E a gente se vê no próximo episódio. Que eu vou passar... Pela fumacinha aqui. Valeu? Até mais, pessoal! Esse vídeo acabou por aqui. Então se você curtiu, dê um joinha e adicione os favoritos. Se você quiser ajudar na divulgação. Conheça um pouco mais do nosso trabalho em www.fenixdao.com.br Siga nosso Twitter e Facebook. E se inscreva para mais vídeos. Até o próximo! Tchau!